O carro que você quer comprar está no feirão de novos e seminovos da Grande Belém Augusto Montenegro. Então você que mora em Icoraci, Cidade Nova, Tenoné, Marambaia, Satélite, Bengui, é a chance de comprar o carro com preços e prestações jamais vistas. Cross Fox 33.990 e mais toda a linha 2013 com preço de feirão. Novo Gol 1.6 completão 36.990. Safeiro Cross 46.990. Aproveite e venha conhecer o novo Up. Grande Belém Augusto Montenegro. Quem vende mais, pode mais.